25 centavos ano de fabricação 2003 esta moeda aqui é uma peça cobiçada e muito desejada por colecionador porque no momento da cunhagem ocorreu modificações nos seus designs são erros ocorridos no processo de fabricação e que faz dessa moeda uma peça especial no mercado no mismático olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal no mismático HBP coleção há poucos dias atrás apresentei aqui para todos vocês uma moeda similar a essa que eu estou apresentando com o mesmo detalhe só que de forma diferente isso ocorre também nas moedas que você possa estar encontrando no troco cada moeda tem um aspecto diferenciado umas pode apresentar da mesma forma que outras porque temos erros que eles é ocorrido antes do momento da cunhagem que são as matrizes do cunho duplicado e também pode ser apresentado troca de cunho essas troca de cunho vai ter possibilidade das moedas apresentar com mais de um exemplar assim também como as rotações de cunho e o reverso horizontais tanto a direita quanto a esquerda e também a reverso invertido já outros erros ele pode apresentar único e outros também pode ocorrer evoluções é o que se trata nesta moeda em questão lembramos a todos vocês e para aqueles que estão chegando agora que nesse ano 2003 a quantidade de produção para atender a demanda do mercado nacional foi de 147 milhões e 200 mil unidades então não são todas as moedas que agregam valores diferenciados para colecionador para sua moeda adquirir valores diferenciados ela tem que apresentar erros de fabricação porque uma normal a grande maioria que você vai encontrar no troco é no estádio conservação com essa minha se encontra em MBC uma moeda muito bem conservada não vai demorar muito e você vai encontrar uma peça comum os valores que o catálogo de moedas com erros sugere para uma moeda normal de 25 centavos em MBC ela está avaliada em apenas o seu poder de compra que é 25 centavos soberba 2 reais uma flor de cunho 5 reais já essa aqui muda totalmente o parâmetro do seu valor comercial as características de cunhagem no reverso elas estão perfeitas não temos nenhuma modificação temos aqui um leve desgaste de cunho aqui nesse traçado do Cruzeiro do Sul observamos que ele está nesta posição com desgaste esse desgaste do cunho pode ser que em outras peças ele apresenta de forma mais significativa tendo como apagada aqui a letra S ela está se desgastando mas continua visível todos os designs o alinhamento padrão moeda giramos ela de cima para baixo quando damos a cambalhota nesse sentido o busto do Deodoro está na posição normal só que observe aqui embaixo em rente ao busto do Deodoro junto à lateral da borda o tamanho desse excesso de sobra de metal aqui nós temos um belo cunho quebrado lembramos nas moedas de 25 centavos e em qualquer outro valor facial a grande maioria dos cunhos quebrados ela se encontra na lateral da borda porque nós temos aqui uma cunhagem em alto relevo e grande parte dos cunhos quebrados começa no início onde há o alto relevo e aqui ela cobriu uma camada deixando o cunho quebrado mais alto do que a lateral da borda observe só neste ângulo que o cunho quebrado está bem mais alto do que a lateral da borda e ele forma uma cunhagem significativa tendo como o alinhamento aqui nesta posição ele ficou bem alinhado de uma forma significativa lembramos que essas moedas aqui o catálogo moedas com erros para atualização do ano 2023 ele sugere o valor de 5 a 200 reais este valor é adicionado ao valor da peça como essa minha peça aqui não tem valor agregado a não ser esse cunho quebrado ela vai valer apenas o valor do cunho quebrado média de negociação nos grupos de WhatsApp e Facebook está na volta de 15 a 30 reais podendo ter uma operação tanto para mais quanto para menos é uma peça especial e que você pode estar conseguindo essa moeda no troco e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado deste vídeo se você gostou deste vídeo dê aquele joinha compartilhe com seus amigos em suas redes sociais inscreva-se no nosso canal ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado chegue em você em primeira mão fique com Deus forte abraço e até a próxima